A última E3 da história? É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a maior feira de games do mundo, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, todos os anos. Nesse ano a gente tem um forte rumor de que essa será a última E3 da história, pelo menos nesse formato que a gente conhece. A EA Electronic Arts, que é uma empresa desenvolvedora e distribuidora de games, já declarou que não estará presente nessa E3 em Los Angeles de 2019, e aprendendo a fazer suas próprias conferências a partir desse ano também. Pra quem não sabe, a EA é dona das franquias FIFA, NBA, Anten, Battlefield, Apex, ou Apex, Need for Speed, The Sims, Battlefront, entre outros. Outra gigante que declarou que não estará mais na E3 nesse ano é a Sony. A Sony agora terá sua própria conferência, que é a PlayStation Experience. Eu já gravei um vídeo falando sobre a PlayStation Experience aqui nessa playlist do canal, e depois vai lá e dá uma conferida. A Microsoft permanece pelo menos nessa E3 de 2019, mas sinaliza sair também. Então pode ser que essa seja a última E3 da Microsoft e do Xbox também. Agora, por que isso está acontecendo? O que está motivando essas gigantes da indústria dos games a fazerem as suas próprias conferências? Bom, o objetivo da E3 é falar das novidades de novos lançamentos de games e consoles para a imprensa. Pelo menos ela foi idealizada com essa função. Com o advento da internet, que dá notícia em tempo real dos influenciadores digitais, loggers, youtubers e outros, essa informação chega antes para o público, sem que seja necessária uma mega conferência ou uma mega feira, que é o caso da E3. O público pode obter informação direto das empresas através do streaming e divulgação online pelos respectivos sites, e tem ainda a nova onda de streaming de games. Se você acompanha aqui as notícias do canal, já sabe do que eu estou falando. Se não, dá uma olhada na playlist que você vai ter todas as informações que precisa. Vale lembrar que a Google já revelou o Google Stadia, que é a plataforma de streaming de games da Google, fora da E3. A Apple, logo em seguida, apresentou o concorrente, que é o Apple Arcade, que também é uma plataforma de streaming de games, mas isso ainda não significa que a E3 esteja enterrada e que essa seja a sua última versão. A E3 pode deixar de ser um evento para a publicidade e voltado para a imprensa e se voltar exclusivamente para a experiência do público, ou seja, pode focar na experiência dos novos jogos e ser uma feira de venda e comercialização de games. Dessa forma, os anunciantes voltam apenas para dar experiência para os consumidores, que particularmente é o que eu acho que vai acontecer a partir de 2020, não nesse ano agora, mas no ano que vem. E você, o que acha disso? Deixe aí seu comentário, se estiver gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente lançar. Até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho